O nosso oponente também aprecia os personagens do Torneio do Poder. Jiren? Já vamos começar enfrentando o poderoso Jiren! Vamos equilibrar as coisas, porque nós também temos um. Olá, Goku! Eu esperei muito por esta batalha. Apesar de ele levar o Ki, lançarei primeiro um Blast. Ótimo! Agora sim! Uh! O LF não... Não! Isso foi péssimo. Vem no Strike! Ufa! Tá, tá, tá. Temos uma chance. Vamos fazer Switch. Perfeito. Vamos, Goku! Ninguém vai te parar agora. Só ataca, Goku. Ataca o Jiren com força total. Goku caiu. Quem aumentado contra Jiren? Derrubou! Excelente! Vai de novo, Goku! Opa! Fiquei sim! Opa! Fiquei sim! Vai, Topo! No Freeza! Topo, Deus da Destruição, ataca. Freeza com força total! Demais! Vai! Um Mini Hakai! Ingoku! Topo, você brilhou! Deixa! Deixa com ele! Inesperadamente, Janemba aparece para lutar contra os nossos personagens. Como o Godita pôde se aliar ao perverso Janemba? Isso não faz o menor sentido. Jiren, ajude! Não deixe o Godita do mal atacar o Vegeta. Topo, protege o Jiren! Janemba está mais forte do que imaginávamos. O que é isso, Janemba? Quantos combos do Topo, Janemba? Quantos? Ele afastou de novo! Pela milésima vez! Beleza! Agora, Jiren, preciso que você eleve seu que é o máximo. E faça aquela bolona de energia no Godita. Essa mesmo! Para ele correr! Transforma, Jiren! Destrua as cartas de Gohan Beast! Vai do especial move, Jiren! Tira ele da arena! Agora! Um poderoso já foi. Só faltam dois. Venha, Topo! Lança outro blast no Janemba, Topo! Beleza! Beleza, Topo! Deus da destruição! Você mandou muito! Vem, Jiren! Protege o Topo, Jiren! Ele não vai resistir! Muito bom, Jiren! Muito bom, Jiren! Muito bom, Jiren! Vai, vai, vai! Vai, Dedita! Suíta! Esquiva! Vai, Goku! Ataca o Godita do mal! E, Goku Black e Rosé nos esperam! Rosé é quem começa! Vai, então! Vegeta tem atenção, Vegeta! Esse Goku Black não é brincadeira, Vegeta! Mentira! Um Vegeta que já tem um especial move! É, um poder fora do comum! É o começo dele! Topo Hakai resistiu a todos os ataques! Todos! Eu estou orgulhoso do Topo! Sai daí! E, Gohan! Ah, que mentira! Que mentira! Agora ele não lança o Strike! Ah, agora ele não... Não! Certo! O cara que nunca ataca! Aê! Dá pra acreditar, meus amigos? Dá pra acreditar, meus amigos? Que que é isso? Que partida difícil! Que jogador incrível! Aê! Finalmente! Uhul! Vambora! Jiren, faça seu especial move nesse... Gohan do futuro, Jiren! Valeu! Vamos restaurar nossa vida... Com essa especial skill! Vou restaurar de novo... Vou restaurar de novo... Vou saindo fora... O Black vai fazer a Ultimate... P sister! Tem que fazer a Ultimate... Um golpe para o nosso corpo! Que não... O topo não resistiu aos ataques de Black Ultra! Infelizmente! E tem que fazer a Ultimate... Eu vou destruir o ataque pra ele! Vai perder o ataque! A Sertar... A Sertar... A Sertar... O que? Jiren Full Power Atacando o Reddito Ultra Na arena do torneio Será? Jiren levou Jiren Derrubou o poderoso Magnífico Reddito Ultra Que interessante Que interessante Goku Kaioken Derrubou o Gohan Que veio do futuro Na arena do torneio Eu estou admirado Do poder da nossa equipe Meus queridos amigos Eu já vi essa cena antes Vendida contra Goku Black Só que agora Era o Evolution Com Goku Kaioken Estão preparados Para enfrentar Ultimate Gohan E o Paikohan Como é que vamos decidir Essa luta Ultimate Gohan Você Lutará até o fim Você se renderá Força soberana De Vegeta Evolution E Goku Parece que não Meus Vamos Jiren De novo E agora Na cabeça dele Tum Lança topo Lança topo Lança topo Na sequência Vai 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 Beleza Aceito Ai eu me empolguei Topo Desculpe A culpa foi minha Espere ele pular Topo Ele foi paciente Tudo bem Calma Vamos ver o que o Ultimate Gohan Vai fazer Excelente Valeu Jiren Pelo time Jiren Você mandou muito Single tap apenas Apenas Ok Parou Temos que acertar Esse especial move Não Foi antes do tempo Nossa oponente Está conseguindo Virar Jiren Tenha atenção Jiren Isso Transforma É hora de usar A sua forma Mais poderosa Não vou afastar Vou afastar Espera aí Foi muito em cima Transformou E recuperou A esquiva Bonito Hakai Um mini Hakai Em Gohan Beleza Vamos estender Nosso combo Fui Deu certinho Vai Gohan Protege Gohan Bixi E vai Reviver Quem vem para a luta É ele Godita Um belo personagem LF Não é meus amigos Uhul Uhul Vou aqui Esse Godita Tem muita velocidade Ele pode fazer Muitos combos Pode fazer Eu Sei da defesa De meu topo Ela é Eficiente Não Gohan Chega Você não fez Um live Nossa Acertou direito Cara Coitado Você está com um problema Rapaz Eu vou estender O meu combo Solte sua fúria Goku Vai perder ele Perdeu Goku e Vegeta Derrubaram dois Sensacional Mentira Mentira Goku Deixa com o Vegeta O Goku brilhou Ele sozinho Derrubou O Gohan Beast O Pai Gohan E o Godita Muito Muito massa Tchau, tchau.